Tudo daqui, já falei milhões de vezes, mas é sempre bom lembrar, senão vão falar Nossa, os seus filhos dormem num chiqueiro, porque eles querem, porque a gente arruma tudo bonitinho, tá? Esse daqui é lavado toda semana, tá? Esse edredom, cobertorzinho, a gente estica, põe uma belezinha, aí vem aqui e transforma assim, ó. Então vai ficar, né não? Depois a gente volta aí. Né, a gente arruma, 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 chega uma hora que a gente não arruma mais também. Xaiô, e aqui tem um sapo, gente, tem um sapinho aqui, peraí que eu vou aparecer, tá? Todo escuro. Tem um sapinho e ele tá aqui, olha. Ai, não vai dar pra ver aqui na planta aqui do My Love. Esses dias ele tava aqui, ó, do lado da água e o Rex foi lá e começou a pular. Deixa eu só acender ele aqui, porque senão vai ficar mais escuro, então vocês não vão me ver. E aí ali, ó, na água, tá vendo? E aí o Rex começou a cheirar ele e ele veio pra cá, ó, pra plantinha do My Love. Deixa eu fechar aqui, que agora eu quero descansar um pouco também. Tô cansado de minha mãe ver aqui. Minha mãe veio, passou a tarde aqui com a dona Neuza, né, que ela tava chateada, preocupada na hora do almoço. Né, achando que tá incomodando, imagina, gente, pelo amor de Deus, né, aquilo que eu falei naquela hora. Aí minha mãe já veio, brincou com ela, tudo, daí ela não quis jantar, tomou, ela gosta de tomar um chazinho, tomou chazinho com... Com pão de forma, que ela come bem cedinho, né, que ela sobe cedo. Oito e pouco ela já tá subindo, então, tipo, sete e pouco ela já toma os remédios, aí toma o chazinho dela, e aí depois ela já assiste a missa, né, lá na Rede Vida, e aí vai dormir. E é isso, gente. Aí minha mãe veio, brincou com ela bastante, falou um monte de bobeira, né, mamã? Pelo menos alivia um pouco, né, distrai a cabeça, né, gente? Ai, aquela coisa, igual eu falei, ela tava acostumada, né, sempre, a vida inteira na casa dela, e é normal, né, mas a gente tem que distrair pra ela poder, né, sentir a vontade aqui. Não sentir uma hóspede, sentir parte da família, porque ela faz parte da família. Então, agora eu vou me esbaldar lá no sofá e relaxar. Oito e trinta e nove. Oi, gente, deixa eu falar. Não é que eu acordei agora, não. Mas eu estava lá em cima pra... Oi, bom dia, meus meninos, meus lindos. Bom dia, vamos supor que eu sou o cabocotinho. Ai, meu Deus, a gente já vai, tá bom, meu amor? A gente já vai, meu bebê. A gente já vai, meu anjo de bolinha de pelo. Então, daí eu tava lá já separando algumas notícias. Ai, dona Neuza. Já tá acordadinha, daqui a pouco vai tomar um banho. Vou colocar café pra passar. E eu não lembro se eu mostrei que eu comprei o Coador 102. Ó. Comprei o Coador 102, gente. Eu acho que eu mostrei, né? Acho que não sei. Acho que eu tô ficando doido. Vou colocar aqui o café pra passar, porque dorinho, o que acontece? Fica passando enquanto... Meu amorinho, a gente vai levar o Zenky Rex. Né, Requinho? Gente, falando sério, ó. Tô craque nessa coisa de cortar. Porque ainda tem o do 103, ele é um pouco maior. E, ó, já corto no tamanho certinho, gente. Tá pensando o quê? Ai, eu adoro esse cheirinho de café, ó. Eu uso quatro pra medida de água. Aí eu coloco mais dois só pra confirmar, ó. Pra dar certinho. Prontinho. Gente, agora só vai dar três horas da tarde. Aí eu vou fazer minha barba. Olha que coisa feia, né? Enfim, vou fazer um arroz agora. Que eu quero, daqui a pouquinho, fazer um bolinho de arroz pra tomar café. E aí eu vou já fazer um arrozinho rapidinho. Pra... Pra daqui a pouco... Porque só sobrou esse daqui, gente. O que eu fiz ontem. E eu preciso de pelo menos duas xícaras de arroz. Bem cheia. Pra poder fazer a receita. Ah, outra coisa. Aquele dia que eu mostrei a rosquinha. Eu fiz já aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo colocar o card. Nunca mais eu coloquei card aqui. Eu acho que é aqui em cima. Não vou saber aonde que é. Aí você clica, entendeu? É só clicar em cima. Que daí vai aparecer o... Como que diz? O vídeo da... Da rosquinha. Tá? Aí é bem simplesinho de fazer, gente. Fica muito gostoso. Mas da próxima vez que eu vou fazer. Que eu fizer aqui. Daí eu vou gravar. De novo. Tá bom? Porque muita gente que às vezes não viu, né? Só eu vou gravar aqui a panela rápida, gente. Gente, lembra? Eu acho que eu cheguei a comentar que ontem ia ter uma consulta online. Acho que eu falei no outro vídeo. Vocês acreditam que ninguém ligou? É do AMI. Vai lá o que falou. É do AMI de Lorena. Olha, eu fiquei bem decepcionada, viu? Porque eles não ligaram nem pra desmarcar. Na verdade, não tinha nenhum horário específico. Entende? E aí o que acontece? Eles simplesmente, assim, sabe? Fizeram pouco caso. Hoje, o Marlova tentou ligar lá. Pra poder, né? Perguntar o que foi que aconteceu. Porque acho que partiu deles essa coisa de fazer a consulta pelo telefone. E por fim, sabe? Eu achei, assim, sabe? Uma falta de respeito com o povo. Eu não sei se os AMIs, né? Os outros acontecem isso. Mas olha, nota zero pro AMI de Lorena. Gente, olha só. Eu esqueci de mostrar o passo a passo. Mas, assim, é super simples. Vou tentar colocar aqui também o link do vídeo que eu fiz, tá? Esse bolinho. Mas, enfim. Aqui eu tô dobrando a receita. Mas uma receita é uma xícara. Duas xícaras. Ó, essa daqui contém 250 ml. Então, duas xícaras de arroz. Pra uma xícara de farinha de trigo. Meia xícara de leite. Uma colher de sopa, né? De fermento em pó. Um ovo. E sal a gosto. Salsinha, cebolinha, enfim. Cheiro verde. Vou colocar um pouquinho de queijo. Como eu dobrei, então eu coloquei. Quatro xícaras de arroz cozido. Uma xícara. Aliás, peraí gente, de novo. Eu dobrei a receita. Eu coloquei quatro xícaras de arroz. Duas de farinha de trigo. Não muito cheia, tá? Que tem que sobressair o arroz. Dois ovos. Aqui, ó. Dois ovos. Coloquei uma xícara de leite. Vou colocar um pouco mais de fermento. Salsinha, queijo e pronto. E vamos fritar. Bom, gente. Uma coisa que eu esqueci. Olha a zona. Gente, isso aqui tá valendo ouro. Então, tinha um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Aí, eu já coloquei ali na panelinha. Que eu fiz o bolinho de tá limpo aquele óleo. Porque eu só fritei a rosquinha. Então, olha só. Como era doce. Então, não tem importância de colocar alguma coisa salgada. Então, o que eu esqueci de falar. Pra colocar também tomate, tá? Então, pra cada medida vai um tomate. Como tem duas, coloquei dois tomates bem madurinhos. Agora, eu vou me organizar aqui, né, gente? Porque ninguém merece ficar na bagunça. E aí, daqui a pouco, olha. Num passe de mágicas. Tudo isso daqui vai ficar só aquilo ali. E aquele. Quer ver? Olha. Um, dois, três. E... Já. Prontinho, viu? Gente, é só correr aqui pra fazer a mágica. Que não é uma edição na vida da gente. Então, tá, gente. Olha só. Com o auxílio de duas colheres de sopa. Eu vou fazer o bolinho, tá? Tipo, uma passando pra outra aqui, assim. E vou colocar lá. Vou mostrar rapidinho. Aqui, gente, ó. Vou fazer assim. Vou pegar. E, ó. Vou passar pra cá. Desse jeito. Aí, passo pra outra. E já coloco lá no óleo, tá? Temperatura que você vê que não vai queimar. Que vai fritar tudo bonitinho, tá? E depois eu já mostro tudo fritinho. Entendeu, né, ó? Pego aqui. Vamos lá de novo, ó. Peguei aqui. Venho devagarzinho. Aí vai do seu jeito de achar a melhor maneira de fazer, tá? Eu prefiro fazer assim, ó. Desse jeitinho. E já coloco lá no óleo. Ó, gente. Eu gosto de uma espumadeira bem grandona, assim, ó. Uma cestinha, tá vendo? Pra fogo baixo. Olha só como que já vai ficando. Tá vendo? Olha só. Da maneirinha que a gente coloca, ele já vai ficando o bolinho. Eu acho tão bonitinho quando fica esses pedacinhos. Olha que coisa mais bonita, gente. Sério mesmo? Olha isso aqui. Belezinha? Belezinha? Tomatinho. E o... As ervinhas, né? Tipo... Cheiro verde. Salsinha e cebolinha, tá? Só isso. Gente, olha só. Já tirei aqui alguns. Daí eu tô fritando ali. Ainda tem mais mansa aqui dentro. Isso aqui, ó. E aí, assim, a temperatura, né? No caso do fogo, eu tô usando o médio, assim. De médio pra baixo. Pra não fritar muito rápido também, né? Porque senão fica frio aqui dentro. Ele tem que ir fritando uniformemente. Olha só, gente. Não vai dar pra ver 100%, mas... Ai, ó. Puro arroz. Não é igual da outra vez, que eu fiz pura farinha. Hum... É tá quente. Mas o tomatinho, ele dá pra não tchan, né? Dá um olhadinho, dá umidade. Tchina aqui, ó. Devagarinho para misturar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal